DLZTV na OAB de Dracena, na audiência do Plano Plurianual. O Plano Plurianual, PPA, como é conhecido no Brasil, está previsto no artigo 165 da Constituição Federal e regulamentado pelo Decreto 2829, de 29 de outubro de 1998. É um plano de médio prazo, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo governo federal, estadual ou municipal ao longo de um período de quatro anos. Cláudio José, qual é a importância da audiência pública? Muito importante é o espaço para a população dar a sua opinião, sugestões. Nesse caso aqui é uma audiência para um plano, que o município vai fazer um planejamento para quatro anos. Então, as obras, serviços podem ser programados. E temos as outras audiências de lei e diretrizes orçamentárias e também do orçamento do ano seguinte. Então, a população não pode perder esse espaço. Pena que poucas pessoas vieram, mas é uma conscientização constante. A audiência pública é para a participação da população de uma forma mais significativa. A audiência pública é aberta à população, que podem dar sugestões em relação ao uso do orçamento. Participaram da audiência somente dois vereadores. Maria, foi esclarecedora essa audiência para você? Sim, foi esclarecedora porque nós, vereadores, população, devemos participar para saber onde são gastos o dinheiro público. E dessa forma estaremos ajudando e dando sugestões onde serão gastos, o que é prioridade, o que não é prioridade. Para mim foi muito esclarecedora. Os participantes da audiência puderam ter esclarecido as suas dúvidas e interagir com o palestrante. Tiago, qual a finalidade dessa audiência? Bom, a finalidade dessa audiência é pegar sugestões da comunidade para que a gente possa fazer o nosso planejamento, nosso PPA, Plano Plurianual, para os próximos quatro anos, 2018 a 2021. DLZ TV, fique informado com a gente.